Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira revê-la de novo Quem é que esquece o campo, a cascata, o lago e a mata e a pesca do sol O gato pastando o capim do atalho, molhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida aqui da cidade, eu sei que existe a felicidade Mas deve ser filha do interior Nos bairros da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande terreiro Sentindo o cheiro da flor de jasmin E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar Me faz reviver a feliz mocidade E o perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério a vida da gente A luta da mente é quase que em vão Aquilo que hoje se vê naufragado Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma, em todo o meu ser Nos palcos da vida eu vou trabalhando Mas quando eu sentir as cortinas fechando É na minha terra que eu quero morrer